Você pensa em algum dia você apresentar uma música sua no show, no tributo do Michael? Eu apresento, na verdade, já. Porque a galera começou a pedir. No começo eu não queria, assim. No começo eu achava que era uma coisa que, tipo, pô, isso daí não é legal. Mas aí o pessoal falou, não, você tem que fazer, você tem que fazer. Eu falei, cara, então botei uma. E aí o pessoal começou a pedir as outras conforme eu ia lançando, ah, não, bota também, bota também. E aí isso começou a me fazer pensar, pô, então eles não podem estar pedindo só para ser simpáticos, né? Eles querem ouvir, cara. Então isso fez toda a diferença na minha vida, assim. Mudou totalmente a minha vida no sentido de entender o que eu faço como algo que as pessoas querem ouvir também. Então, hoje o tributo ele não encerra mais sem que eu esteja... Porque aí eu tiro a roupa do Michael, tiro o cabelo e viro o Rodrigo. E para mim faz todo sentido não só poder cantar as minhas músicas, mas poder encerrar o show sem estar maquiado de Michael, né? Eu acho que isso é o principal. Porque aí sou eu mesmo, o Rodrigo, falando, ó, muito obrigado, Michael. E de alguma forma poder explicar para as pessoas, olha, isso é uma outra história. Se vocês estiverem dispostos a ouvir, me daria uma chance. Não, maravilhoso, maravilhoso isso aí. É quando a criatura ganha vida, né? O criador que cria a criatura, só que a criatura, ela precede o criador. Na verdade, ela segue além, né? É. Filho que segue além do pai, né? É, que bonito. Eu acho que isso é fantástico, cara. E muito legal você estar colocando. E assim, ah, é o Michael, é o Rodrigo, na verdade, acho que é uma coisa só. Pode ser interpretado também como se o Michael, através de você, ele estivesse compondo outras músicas em português, porque é como se ele desmembrasse a consciência dele para o Brasil, com um país que ele adora, que ele ama a música brasileira. O Michael, quando esteve aqui, nessa vida dele, nessa encarnação dele, uma das vezes que ele esteve aqui, antes dele vir gravar os clipes, há muito tempo antes, ele ficava ligando para o Daniel Jobim, neto do Tom, para falar o quanto ele era fã do Tom Jobim, o quanto ele era fã da Bossa Nova, da música do Tom Jobim. Porque ele, uma vez aqui, ele andando, ele ouviu uma música do Tom Jobim e ele ficou enlouquecido com a melodia, com a harmonia. Então, ele ficou procurando quem era. Aí descobriu o Tom Jobim. Na verdade, ele já conhecia o Tom Jobim por causa do Frank Sinatra, né? Que conhecia o Tom Jobim na década de 50.